Aqui do Youtube, aqui quem fala é o Gabriel, a gente se revisa mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou trazendo mais um episódio de Frumble, então vamos continuar aqui né Vamos lá A gente parou aqui né, quarto episódio, não sei Sem contar que eu fiz uma ediçãozinha nos vídeos Vamos lá, deixa eu ver, eu quero o caldeirão, me dá o caldeirinho Vamos lá, deixa eu ver Primeiro eu vou tentar pegar as coisas aqui Gente, eu estou tipo, pegando as coisas pior aqui, sério Estou tipo, coisa pesada, violenta Vamos lá, deixa eu ver o que eu quero aqui O que é isso, essa porcaria E essa aqui E essa aqui também É, não dá pra pegar mais nada Olha um pouco Nossa, a gente pediu sim um livro Sim um livro Eu vou encher esse aqui de água Desligar torneiro né, gastar água do Brasil Vamos lá né gente Que não é aqui Gente, é aquela cena do trailer, porque nunca viu Gente, eu também tenho que trazer o trailer aqui né Verdade Nossa, cara, dá uma parede Gente, eu tenho isso na vida Hum Gente Quanto mais de esposa nessa casa, que mais medo eu fico Eu não gostei não Vamos subir Deixa eu ver o que tem aqui Aqui, não tem nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, gente Meu Deus Gente, minha avó gritando a cozinha Verdade, eu nem tomei a fila Gente, minha avó Que isso vai ser Minha avó Olha a minha avó Que isso vai ser Para aqui Ah, gente Eu já vi isso aqui É forte demais Demais Qual é a coisa que eu não ia ver Eu sempre caminha mais rápido Conheci isso por experiência própria Gente, meu Deus do céu Eu vou gritando da cozinha Quanto a história Olha, meu Deus do céu, gente, que vergonha, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Espera um pouquinho, gente, que eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo, mas a gente passa a semana inteira aqui se eu não falar. Três anos depois, gente, ela para de falar. Graças a Deus, então tá. Vamos lá, vambora. Vambora, não. Obrigada por abrir a janela, tchau. Vamos lá. Não, quero primeiro pegar essa tábua. Vamos falar com o sapo. Falar com o sapo, meu sonho. Ai, gente, mas esse jogo só tem diálogo. Agora eu tenho que usar a A. Pra quem não sabe, tipo, aqui embaixo os diálogos. Gente, daqui a três horas eu volto de novo.